Música Apesar Vou por aí andando com essa dor Caminhando pensando no que passou Tão triste só Meu amor O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra atrás do seu rosto Defina o meu rosto Quero te ver E você aqui Entro no quarto e você não está Em nossa cama eu vazio o seu lugar Fico triste só Apesar Tento dormir com o teu cheiro no ar Olha o seu travesseiro Quero abraçar Tento dormir com o teu cheiro no ar Canto dormir com o teu cheiro no ar Apesar O vento que sopra Cuida de mim O vento que sopra Atrás do seu rosto Perfuma o meu rosto Quero te ver E você aqui O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu rosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Ter você aqui O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu rosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Ter você aqui O vento que sopra cuida de mim O vento que sopra traz o seu rosto Perfuma o meu Deus, quero te ver Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta e sai Mas um dia disse um pouco Eu da rua faço um pouco pensando nela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Eu de novo no meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Na cabeça a sua imagem No meu peito uma vontade De ser o homem dela Estou de volta do trabalho Eu de novo no meu quarto Vou te amar da minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Ele é uma extrafaza Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Então Quemse contra a luz A CIDADE NO BRASIL 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 Sinto o cheiro e digo supista, vivo, amor 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 Eu vou dar amor pra tu, tu vai dar amor pra eu Ai, ai, fedeu Ai, 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 fedeu Ela é caçada e ainda quer namorar eu Mas ela ainda vive casada com o amor mal resolvido É minha namorada e não larga o marido Tô perdido nesse amor que ela me deu Eu namoro ela e ela namora eu Ai, ai, fedeu Foi no forró onde tudo aconteceu Mas eu vou dar amor pra tu, tu vai dar amor pra eu Ai, ai, fedeu Ai, 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 fedeu Ela é caçada e ainda quer namorar eu Rapaz, que situação Eu vou até pra fede mesmo Ai, 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 eu vou dar amor pra tu, tu vai dar amor pra eu Ai, ai, fedeu Ai, 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 fedeu Ela é caçada e ainda quer namorar eu Ai, 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 fedeu Ela é caçada e ainda quer namorar eu Ai, 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 fedeu Foi no forró onde tudo aconteceu Mas eu vou dar amor pra tu, tu vai dar amor pra eu Ai, ai, fedeu Ai, 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 entendeu? Ela é casada e ainda quer namorar eu Meu patrão, a pegada mais forte da Paraíba, sendo o Nil de Ginaldo Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Vai, vai, essa não tem pra ninguém não Eu preciso que você me dê, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Você brincou, brincou suor do meu amor, e me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê, olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Se você pudesse me testar de vez em quando, eu não vivia me torturando pra ter Olha, eu preciso que você me dê, olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Eu faço tudo, tudo o que você quiser, você é a mulher que eu tenho que obedecer Olha, eu preciso que você me dê, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Não sei o que foi que eu fiz errado contigo, que eu não consigo fazer você me entender Eu preciso que você me dê, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Você brincou, brincou suor do meu amor, e me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê, olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Se você pudesse me testar de vez em quando, eu não vivia me torturando pra ter Olha, eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Eu preciso que você me dê, e não precisa de ninguém saber o quê Vai, vai! Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Bota mais uma pra mim! É uma lança, não vai se confundir, não! É de genio, diz de novo Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Você sabe me prender no seu coração Você só me deixa doidão, doidão, doidão Por você juro que até durmo no chão Você só me deixa doidão, doidão, doidão Não vou lhe deixar por aí Eu te quero aqui, te quero aqui, te quero aqui do meu lado Hoje a noite Agora eu vou beber, 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 beber Depois eu vou fazer beber, 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 beber Tem que beber, beber, beber pra fazer beber É! Dança, balança, balança, canil de Rinaldo Não vou lhe deixar por aí Eu te quero aqui, eu te quero aqui, te quero aqui do meu lado Vem pra mim! Hoje a noite Hoje a noite nós vamos sair, beber, beber, dançar Sua curte, nós somos namorados Você sabe me prender no seu coração Mas você só me prender no seu coração Mas você só me deixa doidão, doidão, doidão Por você juro que até durmo no chão Mas você só me deixa doidão, doidão, doidão Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Agora eu vou beber, beber, beber Depois eu vou fazer beber, beber Car, 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 Liofala, gravações Tô enrabixado, arreado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Vira do jeito que pode, quando o cabra mexe o dedo Vai me tombando, me puxando, revoltando Quem tá fora, tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneado Eu me imprenso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tô enrabixada, riado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me tem carinho, ela é meu ninho, é meu xodó Doida pra mim, leva no forró Chamegui, rebola e no acorde do sanfoneiro Ela balança, mexe, dança, se sacode Vira do jeito que pode, quando o cabra mexe o dedo Vai me roubando, me puxando, rebocando Quem tá fora, tá entrando, tô dançando com a mulher Nesse suado, machucado, peneado Eu me imprenso, eu me acabo, gasto a sola do pé Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô que tô doidinho, tô afim, amor, eu fui Ai ui ui, ai ui ui 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 A gente namorou 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 Quando o homem procura Porque tá apaixonado Tem que ser cabra-paz Quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo Namorando, tá amando Tá gostando, tá ficando Um no outro coladinho Na hora de virar o sorrim, na hora de virar o sorrim, na hora de virar o sorrim Tem que ser os dois, um não faz tudo sozinho, na hora de virar o sorrim, na hora de virar o sorrim Na hora de virar o sorrim, tem que ser os dois, um não faz tudo sozinho, na hora de virar o sorrim, na hora de virar o sorrim Quem sabe fazer porro é nóis Me estudar de sempre Me bolado nunca Bora simbora Faça o que você quiser fazer Faça Fale o que você quiser falar Ouça o que você quiser ouvir Deseja a mim tudo o que você quiser desejar Quer ver eu sofrer Quer ver eu chorar Pode me bater Pode me enxigar Você pode até se quiser me espancar O que eu duvido você fazer É eu deixar de te amar Duvido Eu deixar de te amar Eu duvido Eu deixar de te amar Duvido Eu deixar de te amar Duvido Eu deixar de te amar Quer ver eu sofrer Quer ver eu chorar Pode me bater Pode me enxigar Você pode até se quiser me espancar O que eu duvido você fazer É eu deixar de te amar Eu duvido Eu deixarei te amar, eu duvido Eu deixarei te amar, duvido Eu deixarei te amar, eu duvido Eu deixarei te amar Duvido, eu deixarei te amar Genil de genal, você é católico novo, genil Acabou, ei, não abalançar Pense o que você quiser pensar, pense Pense onde você quiser pisar Pense onde achar que você deve, confie se achar que você deve confiar Me despreze, pode me chutar Eu vi um cachorro largado e sem querer largar Se não mais vai me querer, vai ter que aceitar Eu duvido você fazer, eu deixarei te amar Eu duvido, eu deixarei te amar Eu duvido, eu deixarei te amar Duvido, eu deixarei te amar Eu duvido, eu deixarei te amar Me despreze, pode desprezar Se eu vi um cachorro largado e sem querer largar Se não mais vai me querer, vai ter que aceitar Eu duvido você fazer, eu deixarei te amar Eu duvido, eu deixarei te amar Eu duvido, eu deixarei de amar Duvido, eu deixarei de amar Eu duvido, eu deixarei de amar Quem sabe fazer porra não Quem quer te amar nunca se carrega Pode fazer uma música não, aí puxa meu lateral Vem na palma da mão, vem comigo Sucesso romântico de Genil de Ginaldo Bate-papo no MSN Nós dois teclando, falando da gente Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan-house Nós dois online na mesma lan-house Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi legal Chupa, a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan-house Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi, foi legal Nosso encontro, nossa noite Foi legal, foi, foi, foi legal Chupa, a gente ficou, a gente se amou Foi legal, foi, foi legal Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan-house Surpresa pra nós dois Só o destino pôde preparar essa coincidência Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Olhei ao lado, vi você menos mal Nós dois online na mesma lan-house Eu e você, falando de amor e quando dei tchau Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Tudo tão bonito, mas voou pro infinito Parecido com borboletas no jardim Agora você volta e balança o que eu sentia por outro alguém Dividido entre dois mundos Dividido entre dois mundos Sei que estou amando, mas ainda não sei quem Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Não sei dizer o que mudou Mas nada está igual Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha e fica mal Você tenta provar E tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim sou eu Sempre voltam E o seu jardim sou eu 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 Legenda por Sônia Ruberti